Caso você tenha visto fetiches muito bizarros aí dentro desse mundo pornô, será que esses pensamentos podem sumir? Essas memórias podem sumir? É claro que o cérebro humano não é que nem um HD de computador, onde você joga as coisas na lixeira e pode excluir permanentemente. É claro que você adquire memórias sobre as coisas, principalmente se são coisas muito chocantes. Se você viu algum fetiche chocante, algo realmente que te marcou, que gerou ansiedade em você, é muito provável que você vá ter esse tipo de lembrança por um tempo. Mas eu de verdade não aconselho você a ficar pensando nisso, isso não é importante. O que é importante é a sua recuperação, o momento presente, o que você vai fazer daqui pra frente. Porque à medida que você vai adquirindo um novo estilo de vida, novos interesses, novos hábitos, novos comportamentos, e gradualmente, à medida que você vai ficando longe da pornografia, essas lembranças vão enfraquecendo. Claro, talvez você não esqueça tudo, isso é muito difícil, mas essas lembranças vão se enfraquecendo. Algumas coisas você vai esquecer totalmente, inclusive. Claro, isso aí pode levar um tempo, tudo, mas você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se identificar com partes da sua história passada. Foque no presente, foque na sua recuperação. É daqui pra frente.